Você sabe que o Seu Gonzaga Pizzaria funciona todos os dias. Tem almoço e à noite as pizzas. No almoço você pode comer pizzas, você pode comer massas, você pode comer risotos. Todos são deliciosos. E à noite as pizzas que são fantásticas. Hoje eu escolhi uma massa que nós vamos conferir agora. Essa é a massa que eu escolhi hoje aqui no Seu Gonzaga Pizzaria. Canelone de lombo com mussarela, molho misto, gorgonzola, catupiry, calabresa moída. Hum, delicioso. Bora lá, vamos aproveitar e almoçar no Seu Gonzaga Pizzaria. Seu Gonzaga Pizzaria.